Meus cumprimentos à mesa, novamente, aos colegas que ainda se encontram no plenário, aos funcionários da casa, à imprensa, àqueles que estão nas galerias e àqueles que nos assistem em casa pela TV Assembleia. Então, hoje nós já falamos muitas vezes aqui, muitos deputados vieram aqui, muitas vezes foi repercutido a questão da crise da segurança aqui no Espírito Santo, numa história, como eu tenho dito, eu não posiciono do lado de nem A, nem B, eu me posiciono ao lado da sociedade em busca de uma solução, mas o diálogo é fundamental, sem o qual não existe solução. E, como eu já disse, o governo é muito difícil de dialogar. Agora, para além da questão propriamente dita da segurança, essa crise, ela expõe a real situação do Estado. Ontem, o colunista Vitor Vogas, na coluna Praça 8, fez uma análise muito lúcida sobre a situação do Estado. Até me espanto pela condução do jornal para o qual ele escreve, que quase sempre se posiciona dentro de uma visão muito governista, e apenas governista, às vezes. Mas a coluna ontem, chamada Problemas no Paraíso, merece ser lida. Eu tenho, tem dois anos que eu estou aqui nesta casa, e há dois anos que eu estou denunciando a situação precária da educação no Espírito Santo. Que eu tenho denunciado a situação precária da maioria das escolas que eu visitei, já visitei mais de 185 escolas, enquanto o governo insiste em fazer uma propaganda imensa do projeto Escola Viva, escamoteia a insatisfação generalizada de professores, a quantidade de escolas sendo fechadas. O Padre Honório, na semana passada, falou sobre essa questão lá nos municípios do Norte. Nós recebemos uma série de reclamações de pais e professores de vários pontos do Estado, que os turnos noturnos estão sendo fechados, que até turno vespertino de uma escola de Cariacica foi fechado. Agora, teve esse problema da matrícula, que foi mascarado pela crise na segurança, mas que houve uma bagunça generalizada que ainda não foi acertada, de alunos que moram em Vila Velha, foram colocados em escola de Vitória, alunos da Serra foram colocados não sei aonde, quem mora em um bairro foi colocado em outro, que precisa ser acertado, porque o Estatuto da Criança e do Adolescente deixa muito claro que é um direito da criança e do adolescente estudar em uma escola próxima à sua casa, e os pais precisam exigir isso. Mas a crise na segurança, ela vem escancarar, na verdade, aquilo que está acontecendo na educação e na saúde também. Escolas sucateadas, professores amplamente insatisfeitos, falta de infraestrutura, falta de condição de trabalho, assim como a insatisfação, obviamente, com a questão salarial. Nos hospitais e na área da saúde não é muito diferente, com vários hospitais tendo, eu fui visitar um mês atrás ali, o Hospital São Lucas, que foi inaugurado há pouco tempo, tinha mais de 30 pessoas nos corredores daquele hospital, com o governo fazendo propaganda de uma saúde mais eficiente, mais humana e não sei mais o quê. Então, na verdade, está desmoronando o castelo de cartas que foi construído aqui no Estado. A custa de um investimento gigantesco na publicidade, o governo conseguiu vender a imagem, através de jornais de circulação nacional e de jornais aqui do Estado, a imagem do grande gestor, daquele que colocou as contas em dia, do Espírito Santo, como uma ilha perfeita no meio de um país que está se esfacelando. Grande parte disso foi criado pelo marketing, pela publicidade, e não é verdadeiro. Essa crise detonada, ela expõe uma insatisfação generalizada e cortes profundos que foram feitos de forma lineares na segurança, na saúde e na educação. Então, em grande parte, esta é a realidade do Estado. E quando o governo, mais uma vez eu digo, agora diz que esse movimento foi político, foi politizado, atrás disso tem político, tem não sei o quê, é uma forma de querer escamotear a sua culpa nessa situação e a verdadeira realidade do Estado, que é esta. Agora seria um momento fantástico para discutirmos aqui no Estado a questão dos incentivos fiscais, sim. A LDO deste ano prevê pelo menos um bilhão de incentivos fiscais. Incentivos fiscais são um mecanismo muito importante para os Estados atraírem investimentos, sem sombra de dúvida. Mas tem que deixar claro para a sociedade quem são as empresas que estão recebendo e quanto elas recebem e por que recebem. Algumas pessoas vão lembrar que no ano de 2015 eu e um outro deputado fomos os únicos a votar contra um projeto de lei que foi apresentado aqui nesta casa pelo então líder de governo Gidevan Fernandes para extinguir ou para retirar da Constituição Estadual o artigo 145. Artigo esse que obrigava o governo 180 dias terminado o ano fiscal divulgar para quem, quanto e por que dava incentivo fiscal. Ora, por que o governo não quer que as pessoas saibam disso? Então a alegação é de que ah, eu não posso divulgar porque isso quebra o sigilo fiscal da empresa. Ora, deputado Eliana, deputado Padre Honório se eu estou dando isenção fiscal redução ou isenção de imposto para uma empresa o que eu deixo de arrecadar é dinheiro público não é dinheiro da empresa e eu tenho que saber por quê. Então assim, qual é a contrapartida dessa empresa para o Estado em termos de geração de emprego de tecnologia e etc. Então, a questão dos incentivos fiscais no Estado são sim uma caixa preta e talvez tenha passado da hora da Assembleia Legislativa propor uma CPI para investigar os incentivos concedidos pelo menos nos últimos 15 anos aqui no Estado. Quando a gente... e ficou muito uma questão a deputada Janete falou aqui do comportamento das pessoas de pessoas comuns arrombando e ajudando a saquear e que muita gente tem escrito e falado sobre isso, Padre Honório e até a questão de dizer que os policiais também estão descumprindo ordens estão descumprindo leis olha só a questão ela tem que ser analisada e quem sou eu não sou filósofo não sou sociólogo mas assim da onde está vindo o exemplo para a sociedade? Assim, eu falava isso muito nas salas de aula feliz do aluno do jovem que tem ali na sua família exemplos muito claros de ética de retidão de moral de respeito ao outro de respeito ao próximo porque isso não está sendo visto quando você olha para cima deputada Eliana a senhora que tem uma preocupação muito grande com isso por exemplo se você estiver em uma sala hoje dando aula para uma adolescente e você disser assim olha gente e você estiver trabalhando a questão da moral da ética e tal e você fala assim gente olha vale a pena você ser ético vale a pena você ter moralidade vale a pena você cumprir as leis porque olha um dia você pode ser igual a fulano igual a quem? então nós carecemos muito de exemplo para essa porque olha só para além do discurso se isso é uma coisa muito repetida as pessoas aprendem muito mais com o exemplo do que com o discurso e não tem exemplo eu vi o próprio governador secretário de segurança porque estão rasgando a constituição mas o governo do estado rasga a constituição o tempo inteiro quando não cumpre por exemplo o mínimo constitucional de 25% na educação isso é crime de responsabilidade e fica o dito pelo não dito o governo rasga a constituição quando a constituição deixa claro que designação temporária é um tipo de contrato de trabalho que só pode existir em casos excepcionais e tem quase 70% de professores da rede estadual que são detes e o governo não presta concurso isso é rasgar a constituição quando o tribunal de justiça não cumpre a lei de responsabilidade fiscal desde o ano de 2015 está rasgando uma lei que não é nem interpretativa porque pode dizer mas a lei não é matemática a lei de responsabilidade fiscal ela é quase matemática porque ela diz exatamente sintetizando ela diz olha você não pode gastar mais do que você arrecada se gastar você vai ter que fazer isso e isso e isso então não é uma questão de interpretação então para onde se vê as pessoas estão desrespeitando então assim ou nós como instituição e como pessoas passamos gostando ou não da lei passamos a respeitá-la duramente ou nós vamos criar um caos no Brasil nós vamos criar um caos onde todo mundo acha que pode fazer qualquer coisa e o que importa é no final que eu lucre com isso então assim essas coisas talvez precisam ser mais refletidas e mais pensada pensadas do que nós imaginemos e talvez toda essa crise da moralidade quando se vê ali pessoas comuns roubando coisas e ajudando a arrombar por que a sociedade está dessa forma por que as pessoas porque o certo é o certo o errado é o errado e a lei é a lei eu sempre digo e falo muitas vezes isso aqui a lei ela não é boa nem ruim a norma ela não é boa nem ruim ela é para ser cumprida eu posso gostar dela ou não ninguém gosta de pagar impostos mas eu não posso sonegar porque eu não gosto de pagar impostos então se a lei não é boa vamos lutar para mudar a lei para transformá-la para fazer outra coisa mas isso não me autoriza a descumpri-la de forma nenhuma muito obrigado presidente entende